Eu tenho problema de perfeccionismo Também, tá? Sempre tive Então quando eu vou apresentar um material Por exemplo Normalmente eu chego, pode ver até Nos meus vídeos, né? Eu pego ali o mapa mental, eu gosto de entrar item a item Explicar no detalhe Com calma, né? Eu não gosto de afobação ali ser objetivo E no core do negócio, você acabou, né? Eu não gosto de fazer isso, eu gosto de, cara, passar por tudo E olha só que coisa Aí eu tô dando um exemplo pra você De uma realidade minha, né? Nos meus vídeos, eu vejo que Eu tenho um índice muito pequeno Da galera que vai até o final, que pega E assiste do começo ao final Eu sei que isso é um padrão do YouTube também Tem uma galera ali, por exemplo, que assiste Só os primeiros segundos Tem um desvio de atenção grande ali De querer mudar rápido, né? Mas Eu noto que alguns conteúdos Eu consigo puxar mais a retenção E outros Menos, né? E assim, tem vários fatores Mas um deles É determinístico, tá? E isso não é só pra conteúdo Aí eu falo pra você também Em conversas Em negociações Se você gasta um tempo Que você perguntou E teve um feedback Então, talvez Se você estiver numa apresentação Aí imagina que você tem um trabalho De pós-graduação É... Hiper detalhado Cheio de coisas O que eu faria hoje, tá? Com o que eu venho aprendendo Eu mandaria a introdução Né? Começaria... Cara, você tem que... Primeira coisa Você tem que criar conexão Com todo mundo Então, sorriso Olhar, né? Meio que nos olhos de todo mundo ali Tentar, né? Dar uma olhada pra todo mundo Sorriso, né? Boa noite, pessoal Energia, né? Essa energia é importante Depois disso Falar, olha Eu vim trazer aqui Um material pra vocês Que vai mudar a vida de vocês Por que tem isso, isso, isso Olha É... Eu pensei nesses pontos, né? Trabalha a motivação O porquê que as pessoas, né? É dar a razão Pras pessoas De estarem te ouvindo Entendeu? Então, tenta levar pras pessoas Isso é a motivação, né? Tem que ser uma parada A gente brinca, né? Falando que tem que ser sexy, né? Se você é... Cara O texto teu Tem que encantar as pessoas Né? A gente fala bastante disso Tem que encantar a galera Você começa a falar ali E o pessoal tem que falar Putz Legal Comprou minha atenção, né? A partir dali Aí você começa a trabalhar Nas perguntas Tenta trabalhar com as pessoas Né? Falar Ah, quem já Hoje Quem já Sei lá Teve uma dor assim Assim assado hoje Aí você vê Pô, ninguém levantou a mão E tal coisa Aí alguém levantou Ninguém Você vai cavando ali Pra tentar pegar Onde dói em alguém Né? Ou algum ponto Deixa a pessoa falar pra você Porque isso daí vira munição Pra você trabalhar Em algum ponto Da sua apresentação Se for um ping pong Funciona melhor Do que você ser uma metralhadora Né? Que nem eu tô fazendo agora Tô sendo uma metralhadora Funciona melhor Se você Fizer um ping pong Eu tenho tentado Trabalhar isso E é algo Que tem funcionado Principalmente Quando eu tô Em um trabalho ali De apresentação De uma proposta Alguma coisa nesse sentido E a proposta As propostas Que eu faço Por exemplo Elas não são diferentes Do dia a dia De vocês Tá? Vocês vão apresentar Um trabalho de É... De escola Ou um trabalho De arquitetura No dia a dia Gente É uma É uma apresentação Né? Se você conseguir Trazer um engajamento Ali Fazer um ping pong Vai funcionar melhor Se você For numa linha De querer mostrar Mostrar tudo As pessoas vão perder O interesse Se você for no ping pong Né? A tendência É que você tem Um engajamento maior É que você tem